Música Revisar o veículo antes de viajar. Esta é uma frase que muitos ouvem, mas poucos colocam em prática. Seu Paulo é mecânico e considera importantíssimo, antes de tudo, revisar freios e suspensão do veículo. Suspensão é a parte principal do carro, seria a parte de direção, setor de direção, ponteiras, pivôs, Freio em dia é muito importante também, tem pessoal que pega estrada sem examinar freios. Sempre tem um óleo novo, óleo de direção hidráulica é muito importante, porque isso ali, se faltar óleo de direção hidráulica, vai ficar sem direção hidráulica, vai endurecer a direção, né? Outro ponto importante a checar se estão no carro todas aquelas ferramentas obrigatórias, no caso o macaco, chave de roda e o triângulo de sinalização. Dicas de verão, apoio cultural Detran RS, em defesa da vida. Tchau, tchau.